Jorge Silva, deputado Onyx Lorenzoni, dentro do Rio Grande do Sul, 5 mais 1. Obrigado, Sr. Presidente Maldir Teixeira. Senhores deputados, senhoras deputadas, aqueles que acompanham esta sessão. Pois eu queria abordar nesse pronunciamento as declarações recentes da ministra do Planejamento, a senhora Miriam Belchior, que quando fez o palanço do PAC, ela não teve nenhuma vergonha de reconhecer de que atrasos fazem parte da regra do jogo. Olha, Sr. Presidente, só se for na regra do jogo da incompetência, porque uma das grandes dificuldades que o Brasil vive hoje é justamente a questão de logística, que impede o escoamento rápido da nossa safra, que dificulta o acesso dos nossos produtos aos nossos portos e aeroportos e que estabelece uma dificuldade quase intransponível quando o Brasil vai duelar com o resto do mundo nas suas exportações. Aí, o presidente Lula criou o PAC, que era, na verdade, disse aqui dessa tribuna, quando ele foi criado, um programa que reuniu uma série de outros programas, que recebeu um nome pomposo, Programa de Aceleração do Crescimento, colocou lá a Dilma como a mãe do PAC, que resultou depois na plataforma em que ela chegou à presidência da República, seguramente não pelo PAC. Porque o PAC, na mão da Dilma, sempre andou empacado. E o PAC, com a Dilma presidente, tem neste ano o menor número de recursos em investimento e o menor volume de execução. Portanto, o PAC, que o governo usa como um dos mecanismos, inclusive quando sai para fora do Brasil para contar de como é que o Brasil combate a crise, um dos argumentos é que o governo tem um forte programa de investimentos em grandes obras públicas e estruturantes, que é um verdadeiro fracasso. E só para não ser um verdadeiro fracasso, a senhora ministra e a senhora presidente da República ficam reclassificando as obras. Porque tem lá uma normativa, aonde se coloca lá a obra no prazo adequado, a obra está em atenção, a obra é preocupante. Quando a obra atrasa, o que faz o governo? Vai tentar resolver o gargalo? Vai cobrar eficiência? Vai reduzir o aparelhamento da máquina para as coisas funcionarem? Não. O governo dilata o prazo da obra e carimba a obra como adequada, porque há um novo prazo a ser cumprido. Olha, isso é um jogo de ilusão. Tanto é verdade que as licitações recentemente feitas para os aeroportos, os aeroportos brasileiros não mudaram em nada. Ao contrário, não se vê nenhuma ação para mudar a realidade de quem hoje pega um avião no Brasil, quer no momento de chegada aos aeroportos, quer da utilização dos terminais, e muito mais ainda do acesso às aeronaves, ou tem aeronave que passa mais taxiando do que voando. tal a incompetência, volto a dizer, administrativa, de gestão e gerencial, que ela é inerente, está, presidente Amaury, no DNA do governo Lula e do governo Dilma. Por quê? Porque o governo não consegue abrir mão do aparelhamento da máquina pública. Está aí o Brasil, quase campeão mundial em número de ministérios, com 39 ministérios. E o resultado é o que nós estamos vendo aqui. As declarações da ministra para dizer, mais ou menos como o Lula disse lá na origem do Mensalão, ah, todo mundo faz. Não, não é todo mundo que faz, não. Tem gente que age corretamente e eticamente, e gente que não age nem corretamente nem eticamente. E, da mesma maneira, a ministra Miriam Belchior, talvez inspirada pelo presidente Lula, veio dizer que atraso em obra é regra do jogo do PAC. Senhora ministra, não é. Os brasileiros querem eficiência. A população brasileira exige que exista capacidade gerencial, agilidade nas obras, recursos a tempo, porque o Brasil não pode mais esperar por rodovias que matam milhares brasileiros a cada ano, o presidente Amorito. O Brasil mata um Vietnã por ano. Morreram 50 mil pessoas na guerra no Vietnã. O Brasil mata mais do que isso por ano, porque as estradas brasileiras não são duplicadas, não tem boa engenharia, porque a Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Rodoviárias Estaduais estão desaparelhadas. Pela mesma razão, os produtos brasileiros têm menor competitividade no Mercosul ou em qualquer outro lugar do mundo, porque para tirar um produto de qualquer unidade produtiva e levar até um porto, ou aeroporto, ou o porto-aeroporto, é ineficaz, é caro e traz, pela ausência de estrada, pela ausência de ferrovias, pela ausência de hidrovias, retira a competitividade dos produtos brasileiros. Portanto, o Brasil precisa melhorar e a gente tem que parar, principalmente o governo Dilma, de dar desculpa para o povo brasileiro. Tem que trabalhar.